Uma mulher causou o maior reboliço pelas ruas da cidade após tentar fugir da PM. Acompanhe. Uma perseguição foi registrada no início da madrugada desta sexta-feira. Por volta da meia-noite, a rádio patrulha fazia rondas na área central pela avenida Capitão Olinto Mancini quando os policiais avistaram um veículo Virtus Volkswagen de vidros fumês e todos fechados passaram em alta velocidade pela viatura. Os policiais fizeram um acompanhamento tático pelo veículo e pediram para que parasse. O condutor não obedeceu e aumentou a velocidade. Os policiais pediram apoio e fez um acompanhamento tático que durou cerca de 40 minutos passando pela Capitão Olinto Mancini, Avenida Aldair Rosa de Oliveira e o carro fez uma parada breve após a condutora, uma jovem de 22 anos, perder o controle e subir no canteiro central no cruzamento da Avenida Aldair Rosa com a rua João Marchese. No local, os policiais desceram da viatura e deu ordem para que a condutora descesse do veículo. Fato esse que ela não obedeceu e arrancou com o veículo para cima dos policiais. Os mesmos tentaram fazer disparos de arma de fogo contra o pneu do veículo para que ele não continuasse a fuga. Mesmo assim, a mulher conseguiu acelerar e sair pela rua João Marchese, depois acessando a rua Urias Ribeiro e em seguida a Egidio Tomé. Durante a perseguição na rua Egidio Tomé, em alta velocidade, a mulher por duas vezes quase capotou o veículo, parando somente na rua João Gonçalves de Oliveira. Lá, durante a abordagem, junto com a Força Tática, a Rádio Patrulha, o Trânsito e a JETAM, havia três mulheres dentro do carro, a condutora de 22 anos e duas passageiras, que relataram que tentaram pedir para que a mesma parasse o carro e ela não obedeceu, se divertindo com a perseguição. A mesma relatou que teria bebido duas latinhas de cerveja e que estava revoltada com a abordagem policial e que os policiais estariam sendo deseducados, deselegantes e desrespeitosos com ela. Fato esse que os militares disseram que não houve, e sim, um desrespeito às leis de trânsito e desobediência aos policiais que deram ordem de parada. A mulher foi presa, trazida para a primeira delegacia de polícia civil e autuada por embriaguez ao volante, desobediência, manobras perigosas, descumprimentos de normas de trânsito, atravessar sinal vermelho, dirigir na contramão e ainda, entre outros crimes de trânsito. Aqui na delegacia, ela foi autuada em flagrante e presa por embriaguez ao volante. Agora, ela irá aguardar uma audiência de custódia, a qual será arbitrada uma fiança, para que ela possa responder em liberdade o processo. O carro foi apreendido e entregue a um condutor habilitado, familiar que vir retirar o veículo, aqui no pátio do Detran, ao lado da primeira delegacia de polícia civil.